É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Esse é o DJ, já tá dando o toque do mandel Tá barulhando tudo E aí DJL, solta o mandelão, caralho E aí DJL, solta o mandelão, caralho E aí DJL, solta o mandelão, caralho E aí DJL, solta o mandelão Verde da cor da folha, venenosa erva Fuma pra tu ver até onde a brisa te leva Fuma pra tu ver, pra 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 tu ver Fuma pra tu ver, pra 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 tu ver Fuma pra tu ver, pra 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 tu ver Fuma pra tu ver até onde a brisa te leva De tanto verdinho que eu fumei Eu tô fumadão, bela fumadona Eu tô fumadão, bela fumadona Ela é fuma dona, eu vou te comer doidão Ela vai fuder doidão, vai, eu tô fumadão Ela vai fuder doidão, bela 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 fumadão